O Mar O Mar Que sustenta a infindável aventura Das ilhas que dele andam à procura E dos seus... O Mar Não tem marés a bater O Mar Que tudo junta, tudo separando Que todos vai trazendo e vai levando Com vários planos O Mar Que sustenta a infindável aventura Das ilhas que dele andam à procura E dos seus oceanos O Mar Não tem marés a bater O Mar Começa o seu dia em Santa Maria da Boa Viagem Alarga para São Miguel Ajeita o farnel e segue o coragem Arrima para a terceira E arranja maneira de molhar o beijo Não é graciosa, dá beijos Acalma os desejos e ela para o pego Aí conversa primeiro Com o baleeiro do deste mal Engaroça-se a meio canada Sorri para o feial Que dá gosto velho São Jorge para nas velas E faz um coral com nove cagarras Nas flores cumprimenta o povo Encostas-se ao curvo E estendas-se a maras O Mar Não tem marés a bater O Mar Enorme qualidade de estar perto Imensa negação do que é deserto Neste cantar O Mar O Serras é o mais forte deste mundo Talvez por não pensar e ser profundo O nosso Mar O Mar Não tem marés a bater O Mar começa o seu dia em Santa Maria da Boa Viagem Alarga para São Miguel Ajeita ao farneiro e segue o coragem Arrima para a terceira E arranja maneira de mulher o beijo Não é graciosa, dá beijos Acalma os desejos e ela para o pego Aí conversa primeiro Com o baleeiro do deste mal Engaroça-se a meio canada Sorri para o feial Que dá gosto velho São Jorge para nas velas E faz um coral com nove cagarras Nas flores, comprimento ao povo Encoste-se ao curvo e estenda-se amarras O Mar Não tem marés a bater O Mar começa o seu dia em Santa Maria da Boa Viagem Alarga para São Miguel E ela ajeita ao farneiro e segue o coragem Arrima para a terceira E arranja maneira de mulher o beijo Não é graciosa, dá beijos Acalma os desejos e ela para o pego Aí conversa primeiro Com o baleeiro do deste mal A recordar com saudade os sapos que já lavamos Obrigado senhor Edmínio Muita saúde e muita sorte Muitos êxitos Ok ok, agora para ele Agora para ele Isso é como a vida de enganos Isto é real de ar Não tens lesões Tens na propriedade Ah, Estevano Benete Obrigada, obrigada Obrigada E a vantagem que saia que ele apresa o mundo. E a vantagem estava aqui que eu podia lhe levar. Obrigado. E a vantagem é que ele apresa o mundo. E a vantagem que saia que ele apresa o mundo. O mar não tem mais a meter. Vamos ver com os biscoitos para comer lapinhas perreadas. Acho muito bem. Acho que a gente já está na próxima. Quero as partes de um ano? Quero as partes de um ano. É tudo isto, é tudo isto. Olha, estamos aqui nos biscoitos. Podem ver aqui em M de Roda. Isto está, aqui é o abismo. Isto aqui está chiquíssimo. Chiquíssimo de gente. E já pelo apoio. Sim. Eu não estou a ver. É que o senhor está pensando que eu estou a ver. Só podem ver aqui. Está tudo chico lá atrás. Eu vou ver outra vez para trás para verem o mar atrás da gente. Estão a ver lá o mar. Está bastante bem daqui. Estão a ver aqui. Super lindo aqui nos biscoitos da Ilha Testeira. Onde é bastante pintinho. Ar fresco. E de lado. Lapinhas. 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 Eu diria. Lapinhas. Podem ver as lapinhas. Lapas grilhadas. Lapinhas. Já faltam duas. Já estão na minha barriga. Só porque a gente somos uns... Eu esqueci bem o que eu vou dizer. Mais ou menos. Não. A gente somos uns... Temos um bocadinho cobardes. Temos medo de apanhar lapas frescas. A gente tem que ir. Temos despreendendo a coisa. Beijinho. 202. Álvar. Um beijinho 202. Da Ilha Testeira. Álvar e Odileia. Um beijinho para todos. E... Olha. Que não saia muita água pela boca fora. Aqui a ver essas lapinhas tão deliciosas. Beijinhos. Bye. Espera aí. Qual funinho? Qual funinho? Olha. Aqui. Um saludo da gente senhora. Olha. O Elmir. A Lúcia. E a... Não. 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 Olha a Dilma que é brilhado já aqui. Eu também abriu uma abelinha. Não. Já não. Ah. Agora faz um tintim. Faz um tintim. Um tintim que já tem o melhor sabor. Ah. Vamos apagar de um papoio. Ah. Ok. Ok. Eee. Ah. Isso tá bom ou não é bom? Ah. Esta é uma maravilha. Esta é? Esta é de uma meraqueção. Meraqueção. Muito saboroso. Temos aqui em casa a mãe de Álvaro, que é um dos nossos amigos. 90! Já vai fazer 94, não é mãe? 90! 91, a mãe é 22! Epá, temos a mentir toda a vida! A senhora é que está a mentir! É sué me dar a conta aí, Juan! 22 no dia do Senhor! Ok senhora, com saúde, muitos anos de vida, e é assim, e esta senhora é? A Tia Zilda, a Tia Zilda! Ok! A senhora não bebe, é como é eu! Ah, mas isto é... A senhora não bebe, a senhora não bebe, a senhora não bebe, a senhora não bebe? Não! É muito coxinho, muito coxinho! É que é muito coxinho! Não, mas senhora, a gente agora, passámos por aqui a fazer uma visita aqui à nossa amiga e aos nossos amigos, e vamos agora dar um mergulho ali ao abismo, que é o Marta Amancinha, o Marta Amancinha! Está Amancinha! O Álvaro vai... Ahn? A senhora não bebe! Olha, o Álvaro quer te ver dar um mergulho! Queres? Olha, tu vais ver e tem um mergulho para aquele abismo! Tu vais dar um mergulho e vais aí ao Álvaro! Hãn? Eu abraço! Não? Eu abraço a Álvaro com um braço e puxo o outro para cima! Hãn? É! E vai! Oh, mãe! Está bom! Vocês estão-se a consolar lá, nas festas das Dozebeiras? Como as festas acabaram no mundo! A gente estava bem aí, a cantor e a rapina! Mas teve um irmão que faz a cantar! O Jorge Guerreiro, que é pá... Ele é novo! É o rapaz, amor! Ele é novo! O Jorge Guerreiro! O Jorge Guerreiro! O Jorge Guerreiro! Vocês nunca ouviram lá em Rio Amor? O Jorge Guerreiro! Sim! Não, nunca vi! Ah, mas ele não esteve lá na Califórnia! Esteve! E nas festas da Nossa Senhora! Ah! Deve mais doce! Ah, a gente não sabia se não tinha ido lá dar um abraço! Um terreiro estava cheio! Ah! Ele é super bom! Oh, é! Ele é bom! Eu não estava a fazer as pantalhas! Estás com medo! Está! Ah! Olha para aí! Olha para aí! Cato! 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 É bom! Dá um tchinchim para aí! Oh! Tchinchim! Tchinchim! Temos os scotos de casa dos nossos companhos... A senhora... Onde está a senhora? Mulheres! 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 Saúde! 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 A gente come para o almo a sol da-tanjaria, a comer batatinhas e a bom adrenalina! A gente está na terceira, para onde vem outra vez. Para onde já estou a falar, para onde ainda não acabei isto? Já disse aqui ao amigo que você não tinha boa companhia. A gente não diz nomes, só a companhia, só a boa companhia. Nomes necessitas. E agora anda cheio a casa da companhia. Não, não, não. Não se diz nunca. Até que... Se ela põe um três, estava muito maior, a pedra é que estou quase em casa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Não dá. Não dá. Não vou fazer esse mensagem. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. O pior é que o senhor agora tem que fazer um para entrar ali. Um, dois, três, quatro. Eu posso matá-lo da mesma maneira, se eu chegar aqui. Oh! Oh! Olha, vai ter um ataque ao coração. Sim. Isto tem as pontinhas. Um, dois, três, quatro. Estou salto. Estou salto. Estou salto. Estou salto. Cinco. Não posso jogar. Tem que jogar só um. Cinco. Dois, dois, três, quatro. Isto é mais que um mergulho ali no abismo. Um, Deus, nada. Tem que ser dois. Um. É, sei. Um. Olha. Falta mais um. Ai, que mergulho. Estou salto. Estou salto. Estou salto. Mais uma vez. Mais uma vez. Tem que fazer isso. Márcia, joga mais um. Você tem que fazer só um. Agora eu só posso pegar aquele um para trás para ver. Estou salto. Estou salto. Estou salto. Estou salto. Estou salto. Si, nem bem. Estou salto. upid, não já sei. Estou salto. Estou salto. Estou salto. Estou salto. Estou salto. Estou salto. Alem, be. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh meu deus, essas coisinhas tão lindas. Ai a menina. Ela ali, com o bracinho de fora. Pois é, mas eu não vou passar por cima dessa cabrinha preta. Eu vou, à medida que eu puder. Não aparece aí uma viva alma. Não aparece aí uma viva alma. Não aparece aí uma viva alma. A CIDADE NO BRASIL O mar sustenta a infindável aventura Das ilhas que dele andam à procura E dos seus oceanos O mar não tem mais amadeira O mar começa o seu dia em Santa Maria da Boa Viagem Alarga para São Miguel, ajeita o farnel e segue o coragem Arrima para a terceira e arranja a maneira de molhar o beijo Na graciosa dá beijos, acalma os desejos e ela para o peco Aí conversa primeiro com o baleeiro do dejo de mal Engaroça-se a meio canada, sorri para o feial que dá gosto velho São Jorge para nas velas e faz um coral com nove cagarras Nas flores cumprimenta o povo, encosta-se ao povo e estenda-se a maras O mar não tem e merece amadeira O mar, enorme qualidade de estar perto Imensa negação do que é deserto neste cantar O mar, o serras ao mais forte deste mundo Talvez por não pensar e ser profundo O nosso mar O mar não tem maras a medir O mar começa o seu dia em Santa Maria da Boa Viagem Alarga para São Miguel, ajeita o farnel e segue o coragem Arrima para a terceira e arranja a maneira de molhar o beijo Na graciosa dá beijos, acaba os desejos e ela para o peco